Bem-vindo todos ao nosso canal, estamos começando o novo canal de Kung Fu. Vamos trazer muitas novidades, esperamos que vocês nos acompanhem. Hoje nós temos aqui a presença de uma pessoa importantíssima, um dos grandes pioneiros do Kung Fu brasileiro, o Grão Mestre Amaral, que vai compartilhar um pouquinho da experiência dele conosco. Então nos acompanhem e aproveitem desse conhecimento. Bem-vindo! Bom, primeiramente quero agradecer a oportunidade desse canal e contar um pouco da nossa história. Meados de 1965 eu tive o primeiro contato com a arte marcial. E o mais interessante é que a gente não sabia o que era Kung Fu. Quando se falava Kung Fu, as pessoas pensavam que era alguma coisa relacionada à África, relacionada a um templo de candomblé, alguma coisa assim, e não se associava à arte marcial. Lógico que antes já tinha a comunidade oriental no Brasil, mas começar mesmo, eu acredito que começou em 1970. Como é que era o Kung Fu nessa época? Não existiam academias, quase academias formais, não existiam. Então as nossas primeiras academias, quando foram instituídas, tivemos que tirar o nome arte marcial, o que até então um governo de ditadura não podia usar a palavra marcial. Então tinha que ser a associação desportiva. E era o que os japoneses faziam, os chineses faziam. Treinavam no quintal, treinavam no galpão, treinavam nas associações desportivas deles. Hoje a gente sente um pouco de dificuldade de divulgar o Kung Fu para as pessoas. As pessoas hoje em quando as pessoas não sabem direito o que é Kung Fu. Naquela época nós tivemos o seriado, por exemplo, do David Carradine, que era o termo, o nome do filme era Kung Fu. Naquele tempo, mas como é que as pessoas não viam falando? Como é que era? Então não tinha revista, não tinha filme. David Carradine e Bruce Lee começou em 73, quando foi quando Bruce Lee morreu. Quando Bruce Lee morreu aí que realmente apareceu alguma coisa. Quando as pessoas chegavam na academia, então eles colocavam o rosto na porta assim para entrar. E nós, gentilmente, falavam, por favor, entra. Eles saíam correndo, porque eles tinham medo de que a gente fosse bater neles. A ideia de que você entrasse em uma academia é que aí você viraria saco de pancada. O próprio treinamento era um treinamento duro, onde você pegava uma pessoa e você colocava na posição do cavalo, você pegava uma espada, batia na perna dela para reforçar, e tinha palavras mais duras. E às vezes até você socava mesmo, não para machucar, mas para reforçar aquele aluno. O campeonato que foi realizado em Ribeirão Preto, através do Mestre Lee, e através de mim e de outras pessoas, eu acredito que deve ter sido o primeiro campeonato de Kung Fu em 1981. Eu poderia dizer que o Kung Fu hoje está no patamar muito bom no Brasil, e que nós temos academias e mestres o suficiente, como foi o ensino, o suficiente para levar a bom tempo esse pessoal. As pessoas precisam ficar atentas, porque se você quer que seu filho seja uma pessoa digna, não importa se ele é um engenheiro, se ele é um médico, se ele é um dentista, se ele tem essa filosofia enraigada do Kung Fu, ele vai ser uma pessoa de bem. E isso só se encontra dentro de uma academia, onde aquele mestre vive em seus olhos. Mas só no Kung Fu, ele vai viver ele com ele. O Kung Fu diz assim, é você com você, a sua verdade vem agora. Se você é bom, você vai fazer fricções, você vai fazer binominal. Você é verdadeiro daquilo. Se você não é bom, vai aparecer. Então, o Kung Fu, ele traz para fora aquele ser que é o ser correto. E se ele for um médico, ele vai aplicar isso no médico. Se ele for um engenheiro, ele vai aplicar isso. Não precisa todo mundo ser professor de Kung Fu, mas ele vai melhorar a carreira, seja qual for que a pessoa vai fazer. São os pilares físico, mental, emocional, espiritual. O que você aprende dentro da escola e vai aplicar isso na vida dele. Conhecendo essa essência, ele tem chance, ele pode participar, ele pode figurar em nosso primeiro lugar. Fantástico, mas muitíssimo obrigado pela sua presença. Extraordinária essa nossa oportunidade de estar no nosso canal com uma pessoa do seu forte, me chamando para a pessoa que está nos acompanhando. E com certeza, a gente espera o senhor aqui de volta para estar contando novas histórias. Com certeza, eu agradeço muito a oportunidade desse canal e parabéns pelo trabalho. Bom, gente, hoje nós tivemos essa introdução maravilhosa com o Grão Mestre Amaral. Muito está no ouvido, muita coisa nós vamos trazer para vocês. Esperamos que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido e nos vemos na próxima gravação.